Olha, Luísa, minha mãe me deu o ano de 14 e ela me ameijada. Nossa, eu posso ver? Que lindo! Nossa! Parabéns, hein, menina? Você ganhou um presentaço, gente. Olha, de verdade. Tem quase um mês meu salário atrasado. Patrô, tá por bem, hein? Graças a Deus por isso. Sabendo que meu salário tá atrasado, mas tudo bem, né? É assim mesmo. A gente só tem aquilo que a gente merece. Nossa, é lindo mesmo, Tama. Parabéns, viu? Enfim, essa é a realidade de muita gente com salário atrasado e os patrões comprando iPhone, viajando, indo pra salão. E nós, ó, vamos fazer o quê? E esperar a boa vontade deles pagar, né? E, ó, vamos fazer o quê? Vai. Vai.